Olha só, manda uma capela de uma com a senhora, manda a capela. Eu sou MC Dick, entendeu? Pra toda rapaziada aí que ainda não me conhece, naquele livro de verdade de pão ali, certo? Na língua do Rio de Janeiro dos Sonhos, essa música que eu vou cantar esses dias, ficou no quarto lugar da Transcontinental, entendeu? Eu que sou o compositor da música e é mais ou menos assim, rapaz, tá ligado? Vem, é hoje que o coro come, eu tô te querendo, não vai cantar disco. E hoje a noite tá boa, tô pegando fogo, eu tô de limita, você me fica raro, só pega em mim, não vai cantar, não vai cantar, não vai cantar. Eu sei que você que é carista, a verdadeira é o verdadeiro pra cá, eu quero só imaginar, eu venho aqui, é o seu lugar, como o quarto é verdadeiro. Eu sei que você que é carista, a verdadeira é o seu lugar, como o quarto é verdadeiro. O que é carista, a verdadeira é o seu lugar, como o quarto é verdadeiro. O que é carista, a verdadeira é o seu lugar, como o quarto é verdadeiro. Paz é provocante, o naipe é delegante É o outro lado, do jeito que tu quer Me desalertar, é o sonho dessa mulher O fúneo importado, é todo arrepiado Toda mulher gosta de um jeito devastado O naipe é de patrão, o naipe dos cartão É assim, tá ligado? É o de que que dá a voz, afinal o uniforme É o meu, mas agora então, o naipe, o naipe, o naipe Me desalertar, é o que que dá a voz, afinal o uniforme Com o rio será feio, então, o naipe, o naipe, o naipe Me desalertar, é o que que dá a voz, me desalertar, é o que que dá a voz E aí E aí E aí E aí E aí E aí